No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre o nome dele, Ferreira, Ferreirinha, isso mesmo gurizada, é o nome do momento, estão falando sobre ele pra caramba, Ferreirinha interessa ao Flamengo, isso gurizada, Ferreirinha entrou na mira do Mengão. A gente sabe que agora recentemente o Cebolinha foi anunciado pelo Flamengo, seria praticamente na mesma posição, a ponta esquerda, porém o Cebolinha a gente sabe que também joga como meio atacante, pode jogar do outro lado também, assim como o Ferreira pode jogar dos dois lados. O Bruno Henrique, jogador do Flamengo, acabou se lesionando, vai ficar praticamente um ano parado, então o Flamengo busca um substituto para o Bruno Henrique, e esse jogador que entrou na mira é o Ferreira. E aí que tá, surgiu uma notícia, trazida pelo jornalista Júlio Miguel Neto, que o Flamengo pode usar dois jogadores para contratar o Ferreira. Eles iriam mandar para o Grêmio o Diego Ribas mais o Rodinei pelo Ferreirinha. É isso mesmo, é a notícia, é o papo que tá surgindo, que o Ferreira iria para o Flamengo, e o Flamengo liberaria Diego, e também o Rodinei, lateral direito, e o meio atacante, meio armador, que é o Diego Ribas. No entanto, gurizada, vale lembrar dos valores e do contrato do Ferreira, tá? Vamos lá, agora eu vou trazer os números. O Ferreira tem um contrato com o Grêmio até dezembro de 2024, com salário na casa de 300 mil reais. E o Ferreirinha ainda sabe que não está na sua melhor fase, ele não entregou praticamente nada esse ano, até por conta das lesões crônicas que ele tava, passou por uma cirurgia, tá retornando agora aos treinamentos, e poderia sim ser um jogador para ajudar o time do Grêmio, isso é fato. Porém, o Grêmio só aceita sentar para conversar sobre o Ferreira, uma oferta acima de 5 milhões de dólares, ou seja, superior a 25 milhões de reais. Afinal, aí o Grêmio tem 50% dos direitos econômicos do Ferreirinha, e o Ferreira, querido ou não, tem um acordo financeiro baixo. Então, não seria rentável aí para negociar o Ferreira, se não fosse de uma outra forma. Porém, agora eu tenho a informação exclusiva, que é o que está no título do vídeo, que é exclusivo mesmo, tem uma fonte de dentro do Grêmio que conversou com o empresário Pablo Bueno, empresário do Ferreirinha, que... O Ferreira deseja ficar no Grêmio, essa é a informação, tá, gurizada? É a informação. O Ferreira não quer sair daqui. Ele recebeu propostas do Flamengo e de outros clubes muito maiores que a do Grêmio, e o Ferreira decidiu ficar. O Ferreira decidiu, ele bateu o pé que quer ficar no Grêmio, pelo menos até o final dessa temporada, porque ele não jogou praticamente nada esse ano, e ele quer ajudar o Grêmio. Ele está se recuperando para jogar e ajudar o Grêmio. Essa é uma informação, gurizada? Informação trazida hoje. Se amanhã, depois da manhã, o Ferreira assinar com qualquer outro clube, cara, eu estou fazendo o meu papel, que é trazer a informação de algo que foi dito. Só que você sabe como é que são pessoas, né? Como são empresários, como são empresas. Cara, tudo muda. Tudo muda. Falou que recebeu propostas muito maiores que ele tem hoje com o Grêmio, né? Questões financeiras. Falou que quer ficar no Grêmio, para ajudar o Grêmio. Agora se... Chega uma outra proposta realmente muito, muito, muito maior, e ele muda a cabeça. Não, peraí, eu estou fazendo loucura. Não, peraí, eu vou ir para outro time. Cara, aí não é meu problema... Nenhum. Aí, cara, foi a decisão do próprio Ferreira. Ou do empresário, que seja. Mas a informação trazida hoje é... Ferreira deseja ficar no Grêmio. Não adianta o Flamengo querer vir buscar ele. Não vai levar. Ferreira quer ficar no Grêmio. Então, essa é a notícia, essa é a informação. Beleza? Em breve, Lucas Leiva deve ser anunciado. Está sendo planejado já o seu anúncio com a equipe de marketing. E eu vou ter, em breve, a informação também do seu número, da camiseta, e como vai ser escrito o nome dele também na camisa. Beleza? Gurizada! Gurizada, deixa o likezão, te inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Arroba Marlon Ntg. Tamo junto. O link do Instagram vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Abração, gurizada. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!